A comissão em dia, a exposição, hoje a partir da semana, passado o Natal, durante este mês, na sessão vespeitária, a orquestra sinfônica, hoje à noite, nesta segunda semana, aguardada nesses arquivos. A comissão parlamentar de inquérito que investiga as irregularidades na concessão de incentivos fiscais, ouviu mais uma testemunha. Desta vez, quem prestou esclarecimentos foi o ex-secretário de Estado de Indústria e Comércio, Alain Zanatta. Em 2013 e 2014, Zanatta também era presidente do Conselho de Desenvolvimento Empresarial, órgão responsável pela aprovação dos incentivos. Nesse período, pelo menos 50 empresas de serviço e de comércio receberam o benefício irregularmente. A CPI, Alain Zanatta, garantiu não ter conhecimento de irregularidades na concessão de incentivos fiscais. Quando era secretário de Estado, ele presidiu o Conselho responsável pela aprovação dos benefícios. Os meus processos foram tudo dentro da lei, passado pelo Conselho, que é o CEDEM, é um conselho formado por 17 entidades, onde o voto do secretário era um voto Minerva. Ele só vale se houver empate técnico, empate naquele determinado benefício. Pelo período que eu fiquei lá, nunca teve esse empate para ter o voto Minerva. Para o presidente da CPI da renúncia e da sonegação fiscal, o depoimento não trouxe muitas informações para investigação. Não acrescentou muitos dados. É lógico que nós temos dados, informações, agora vamos fazer um encontro entre o que ele falou, com os documentos que nós temos e vamos continuar a nossa investigação. O parlamentar reforçou o desejo da CPI de ouvir o ex-governador Silval Barbosa, que teve prisão preventiva decretada na última terça-feira. Segundo José Carlos do Pátio, a CPI também vai convocar empresários que receberam incentivos fiscais. A CPI já votou os critérios para a escolha dos empresários e nós vamos começar a ouvir os empresários que receberam incentivo fiscal do Estado. A comissão em vez, a exposição, hoje a partir da... Passado o Natal, durante este mês, na sessão vespeitiva, a orquestra sinfônica... Hoje à noite, nesta segunda... Aguardada nesses arquivos.